Um atrás do outro, vamos. Que? Vamos. Isso, todo mundo entrando no ônibus, vamos. Pode conversar, por favor? Não, eu não tenho nada pra falar com você. Por que não vai e continua falando com a sua Marilyn? Olha só, Max, eu vim aqui pra me divertir e aproveitar o meu acampamento com as minhas amigas. Mas, Daisy, por que insiste com isso, se for um beijo maravilhoso? Max, você tá rindo de mim? Como pode ser tão cínico e tão cruel depois de tudo que eu vi, ó? Mas o que foi que você fez? Peraí, peraí, peraí. Chega, 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 deixa ela em paz. Já perdeu sua oportunidade, aí tá a Marilyn, seu prêmio de consolação. Prêmio de consolação, eu? E você é um gótico de má qualidade. Ninguém gosta de você, nem como um prêmio. Olha, queridinha, para sua informação, o mundo inteiro me ama. O mundo. Ah, sim? E onde estão todas que te amam? Olha, 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 você que não se meta com ele, porque eu não vou deixar você ofender uma grande estrela como o Mirko. Ah, estrela de que coração? Só para você saber, muitas garotas seguem ele. Música Música